Cansados de ver tanto desrespeito ao meio ambiente, esses moradores de Jaguaruna resolveram se movimentar. Unirão forças para proteger as belezas naturais há tanto tempo, deviadadas pela ação do homem. Nós ainda estamos muito voltados para nos estruturar como um grupo forte. Esse trabalho em conjunto entre nós, a Secretaria do Meio Ambiente e o Conselho do Meio Ambiente do município, eu acho que vai ser muito proveitoso para o meio ambiente. O grupo de trabalho surgiu em agosto, durante o Fórum das Entidades de Jaguaruna. A ideia é observar de perto as ações de órgãos fiscalizadores, como a Fátima e o Ibama, por exemplo, e cobrar punições a quem descumpre as leis ambientais. Porque eles não têm recursos nem humanos nem materiais. E esta é a alegação deles toda vez que nós ligamos para que eles acorram e atendam uma denúncia. O município, privilegiado pela riqueza ecológica, sofre muito com problemas antigos, como a poluição constante da lagoa, o depósito de lixo em locais inapropriados e a destruição das dunas com a retirada ilegal de areia. O principal objetivo é incentivar outros moradores a também atuarem como fiscais. Geralmente as pessoas acabam se aquietando, preferem o silêncio. E aqueles que querem denunciar geralmente não são atendidos. Então a gente está querendo arrumar um jeito para que as pessoas se conscientizem, para que as pessoas denunciem, para que não tenham medo. E a partir do momento em que a comunidade se organiza e cobra do poder público, o poder público também se sente mais responsável diante dos olhos da comunidade. Se sente na necessidade de dar uma satisfação à comunidade. E é esse o trabalho.